O que você quer dizer é o animus domini, animus domini. Para ganhar o sucapião no Brasil, nós precisamos ter três requisitos, três pressupostos. Posse, fática, direta, indireta, alternada. Precisamos ter a posse mais pacífica, que nós vamos provar através das certidões do tribo dorsívio, no nome do autor, do sucapião dos autores, da autora, e no nome do último proprietário. E precisamos ter o animus domini. Esse termo em latim, o brasileiro adora usar termo em inglês e em latim, pelo amor de Deus, né? Eu sempre traduzo o animus domini, porque eu acho uma bobagem fazer isso, escrever no livro. O animus domini é a alma de dono. É a alma de dono ou dona. Então, quando você faz benfeitorias no imóvel, você faz um puxadinho, faz um telhado, você pinta, você faz uma calçada, você planta. Você está fazendo o quê? Você está cuidando do imóvel, como se fosse dono. Isso é a alma de dono. Isso é a alma de dona, de proprietário. E se eu estou fazendo isso, eu tenho como provar que eu faço isso? Tem. Tem, porque na verdade, um exemplo. Então, você contratou um pedreiro. Contrato, prestação de serviço, pode ser um contratinho simples. Isso é prova de animus domini. Você está investindo, você está fazendo benfeitorias, manutenções. Animus domini está muito vinculado à própria prova da posse e à própria prova das manutenções, benfeitorias. É assim que eu provo o animus domini no uso campeão. A alma de dono, né? Outro detalhe também, quando você aluga ou você empresta e tem um contrato assinado. Poxa, se alguém mora lá em virtude da sua permissão, é sinal que a pessoa acha que você é o quê? Dono, dona. Isso também é animus domini. Então, o contrato de locação, ele prova a posse indireta e prova o ônibus domini também. O contrato de comodato também. O contrato de locação, ele prova a posse indireta e prova a posse indireta e prova a posse indireta e prova a posse indireta.